A câmera de segurança de um estabelecimento próximo flagrou toda a dinâmica do acidente Tudo aconteceu durante a noite desta quinta-feira, 1º de agosto, na Avenida Moacir de Matos, no centro da cidade De acordo com informações do boletim de ocorrência da polícia militar, no local foi encontrado um homem que dirigia o Classic de cor prata Ele relatou que estava acompanhado de uma mulher e que ao perder o controle do veículo, colidiu com a traseira direita de um Gol, que estava estacionado na via Após o impacto inicial, Classic desceu de ré e atingiu a dianteira esquerda de uma caminhonete Montana, que também estava estacionada A passageira do Classic queixou-se de dores pelo corpo e dificuldades de movimento, sendo prontamente socorrida por uma equipe do SAMU e levada ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora Após exames, foi constatado que ela não apresentava lesões graves e foi liberada O condutor do Classic, que apresentava sinais de embriaguez, admitiu ter consumido três garrafas de cerveja antes de dirigir O teste do etilômetro indicou 0,68 miligramas por litro de álcool no ar alveolar, confirmando o consumo O veículo estava com a documentação em dia, mas devido aos danos, foi removido para um pátio credenciado O proprietário do Gol compareceu ao local, mas até o fechamento desta matéria, o responsável pela Montana não havia se apresentado às autoridades O que é isso? O que é isso?